Fala aí rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Bahia e Fluminense, partida que acontece na Fonte Nova e é o duelo dos tricolores, tricolor baiano contra o tricolor carioca e tem tudo para ser um jogaço, pois são duas ótimas equipes e com certeza aí o Bahia vai com tudo, com a força da sua torcida mas tem que abrir o olho principalmente nos contra-ataques do Fluminense porque o Fluminense nos contra-ataques é um time muito perigoso antes de soltar o vídeo aí trazendo os comentaristas palpitando para essa partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta o Fluminense, de certa forma, acumulou um certo desgaste por ter perdido o campeonato baiano para o Vitória na Copa do Nordeste o time vai bem, demonstrou já boa parte do seu potencial principalmente na Copa do Nordeste, mas ainda falta um cartão de visitas definitivo para mostrar a que veio e que não vai sofrer como sofreu no ano passado então é um jogo que envolve equipes que tem momentos parecidos o estágio do Fluminense de evolução maior pelo longo prazo de trabalho do Fernando Diniz mas de certa forma em estágios semelhantes na temporada ainda por mais que sejam elencos, os times titulares muito consolidados ainda precisam se provar e mostrar a que vieram nessa temporada são dois times que a gente espera que no campeonato brasileiro subam o sarrafo em comparação com a temporada passada o Fluminense, campeão da Libertadores para a gente ver como funciona nos pontos corridos dando prioridade ao campeonato brasileiro tem potencial, montou um elenco com mais profundidade para isso e o Bahia, principalmente a expectativa de ver o Bahia na parte de cima da tabela não lutando por título vejo que o Fluminense nesse aspecto tem mais condições que o Bahia mas já é um time, principalmente pela equipe titular que o Rogério Senna tem à disposição com capacidade de não sofrer como sofreu em 2023 precisa começar a provar isso logo Professor Celso Dario Unzelte em jogos assim que o torcedor do Bahia quer ver aqui veio esse Bahia no campeonato pega o campeão da Libertadores, é uma chance de mostrar força eu gostei até do Bahia no primeiro jogo com o Inter fez um primeiro tempo interessante saiu na frente aí por circunstâncias do jogo caiu uma chuva na hora que o Bahia tomou um empate estava uma chuva danada aí o Inter acabou virando o jogo merecidamente mas o Bahia fez um bom jogo fora com o Inter eu acho que proporcionalmente se você considerar que o Fluminense enfrentava o Bragantino em casa o Bahia desenvolveu um futebol mais legal de se ver naquela primeira rodada do que o próprio Flu o Flu sofreu em casa contra o Bragantino também fez o primeiro gol tomou a virada, conseguiu o empate mas o Fluminense é aquela coisa a gente ainda espera o ano começar para o Fluminense aquele Fluminense viçoso apareceu uma vez só e para a sorte do torcedor tricolor uma vez só que valia a taça contra a LDU fora aquela partida o Fluminense ainda não se encontrou nesse ano vai ser um belo confronto até porque eu espero um Bahia propondo o jogo na sua casa num campeonato que a torcida começa empolgada com sonhos de grandeza ou pelo menos em uma classificação bem melhor do que a do ano passado tem que ser assim contra um Fluminense que tem bola que é o atual campeão da América que é o time do Fernando Diniz o jogo muito gostoso de se ver nessa terça-feira professor, você destacou aí o que você viu e gostou do Bahia e tal mas aí eu fiquei pensando o Bahia começou bem por exemplo o jogo do campeonato baiano contra o Vitória estava com o jogo na mão e levou virada foi ou não foi? foi virada ou foi empate? não, chegou a estar ganhando o primeiro jogo de 2 a 0 e tomou 3 a 2 tomou 3 a 2 então é esse jogo mesmo que eu estava pensando tem que tomar muito cuidado não estou falando só do Bahia todos os times a sua análise eu concordo esse negócio de ah, foi bem no primeiro tempo o campeonato brasileiro não vai dar margem para esse tipo de coisa não só para você ter uma ideia do início isso é para todo mundo, tá? mas o Bahia começou jogando com o Internacional não é isso? fora jogo dificílimo tanto que teve aí um período bom e perdeu agora hoje pega só o campeão da Libertadores o Fluminense e no fim de semana sabe qual é o jogo? qual é o jogo? Bavi eita é só isso para começar o campeonato brasileiro do Bahia Internacional Fluminense Vitória o campeonato brasileiro é isso aí é sempre para todo mundo vai ter Atlético e Cruzeiro de cara também para os dois se provarem agora pode ser justamente a chance você já pensou se ganha no campeão da Libertadores e ganha o Bavi? Bavi próximo jogo na Fonte Nova não cabe ninguém mais esse primeiro Bavi agora é domingo é no Barradão é e lá o Bahia não tem tido sorte diga Eugênio Leal hoje temos Bahia e Fluminense Eugênio mais um encontro do Rogério Senna com o Fernando Diniz são dois técnicos que gostam de atacar gostam de buscar protagonismo no jogo por caminhos diferentes então a gente tem um Bahia de muita velocidade é um time muito intenso é um time de transição mas também de força para recuperar a bola acelerando o tempo inteiro às vezes acelerando errado as jogadas e tal mas buscando sempre ter um futebol muito agressivo contra o Fluminense que é o time do toque de bola da cadência de encontrar o espaço de trabalhar girar essa bola de um lado para o outro subir em bloco claro que quando precisa também tentar recuperar também consegue ser intenso nesse trabalho de marcação mas são estilos bem diferentes e mais uma vez estarão à frente ali um do outro é difícil realmente acho que o Bahia fez um jogo de muita luta contra o Inter mas foi superado no aspecto de qualidade técnica de jogo mesmo e acho que o Fluminense ainda também é superior tecnicamente ao Bahia mas o Bahia pode buscar equilibrar o jogo com a sua força, com a sua intensidade com jogadores de muita agressividade de atacar espaço o Fluminense cede espaço naturalmente e o Fluminense precisa tomar muito cuidado com a bola aérea tomou gols nos últimos jogos dois gols contra o Bragantino e um gol contra o Colo Colo de bola aérea hoje em dia está jogando com o Martinelli na zaga o Martinelli é baixinho então você só tem de fato zagueiro alto que mudou de lado inclusive o Felipe Melo passou a jogar na direita o Martinelli joga na esquerda assim ele pode também dar uma ajuda na cobertura ali do Marcelo equilibra mais a defesa mas quando a bola vem por cima não é só isso né porque você olha o resto do time não tem jogadores altos o Cano traz o centroavante para ajudar aqui na bola aérea o Cano é baixinho a nossa escalação tinha o Manuel hoje é baixinho mas é bom de cabeça o Cano sim é bom de cabeça mas para defender é diferente é verdade defender é corpo a corpo é contato é bloquear a progressão do atacante adversário então o Manuel vai jogar junto com o Felipe Melo se for isso é uma zaga mais forte para tentar evitar no aspecto físico essa bola alta já já o Internacional o Colorado de tanta gente será o assunto no nosso F360 o presidente Alessandro Barcelos estará aqui conosco para falarmos dessa temporada do Internacional deste jogo contra o Palmeiras já na quarta-feira muita coisa do Colorado já já antes rapidamente já que é o jogo único uma rodada rápida de palpites certo? meu palpite para a Bahia e Fluminense é Bahia 2x1 de virada diga Eugênio 2x2 2x2 muretou eu ia usar 2x1 Bahia se for para errar erre com convicção eu ia usar 2x1 Bahia mas você já pode usar fica à vontade 2x0 Bahia 2x0 Bahia ninguém vai apostar no Fluminense eu aposto campeão da Libertadores dinizismo prof 2x1 Flú 2x1 Flú rápido intervalo então tá aí pessoal for o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas palpitaram aí para essa partida entre Bahia e Fluminense deixa nos comentários também o seu palpite e vamos ver aí se você acerta o placar desse jogo gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol e aí Obrigado.